A gente tem que tentar mais uma vez. Ah, não contou o Drift. Ah, meu Deus. Iodon. Iodon. Segue um de primeira e o outro tem que errar toda hora. Iodon. 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 Tudo que da ser tabua ra. São... Vamos lá. O carro vira e não tem mais, ok? Não vai dar, ok? O resto vai tudo direitinho. Vamos lá. 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 1,3 bronze. 1,3 bronze. 1,3 bronze. 2,5 bronze. 2,5 bronze. 1,3 bronze. 1-1 bronze. 3,5 bronze. 3,5 bronze. 1.1 bronze.